Música Boa noite seus espectadores, nós começamos mais uma edição do nosso Panda Plantão Spoiler Alert. Começamos essa transmissão com a triste notícia da morte de Capitulina, mais conhecida pelos amigos como Capitu. Aguardamos informações de Bentinho sobre o suposto caso de Capitu com Ezequiel Escobar. Assinantes da Netflix se revoltam contra a empresa, pois não sabiam que Pablo Escobar já estava morto. Ao entrarmos em contato com a prestadora de serviços de streaming, ela deixou a pergunta aos assinantes. Mas quem matou Pablo Escobar? Nós sabemos, Pablo Escobar foi morto por forças policiais em 1993. Ainda assim, os assinantes parecem inconformados e estarecidos com a revelação do desfecho de um acontecimento de notoriedade pública ocorrido há 23 anos atrás. Pablo Escobar também deixou esposa e filhos. Will Trane também temos o pesar de informar, morre deixando sua cuidadora e pseudo-namorada, Lou. Na esteira das péssimas notícias, um grupo de norte-americanos diz ter sido confrontado por um grupo de terroristas denominado Os Salvadores, cuja liderança está nas mãos de Negan, nas proximidades de Hilltrop. Duas mãos foram registradas, Glyn Ren e Abraham Ford. Ren deixa esposa grávida do primeiro e último filho do casal. Apesar de todas estas notícias, um raio de esperança. Temos duas ressurreições confirmadas. Harry Potter, morto em confronto com o Mestre das Trevas, Lord Voldemort, voltou à vida. O mesmo aconteceu com Jon Snow, que depois de ser atacado por seus companheiros da Guarda da Noite, ressuscitou pelas mãos de Melisandre. O professor e ex-diretor de Hogwarts, Alvo Dumbledore, no entanto, permanece morto até onde nossas fontes puderam confirmar. Em coletiva sobre o caso, Jon Snow afirmou que permanece em saber nada. Ainda sobre eventos sobrenaturais, um menino de 8 anos afirma ver pessoas mortas o tempo todo. Pesquisas revelam que isso é um fenômeno comum. Os telespectadores de Lost fizeram o mesmo durante 6 temporadas. É também conhecido o fato de que Norman Bates via sua mãe durante todos em enrolar de psicose, mesmo que ela já estivesse morta desde o começo do filme. O mundo ficou chocado ao descobrir que o detetive Leonardo DiCaprio, que investigava o desaparecimento de uma paciente em uma clínica na Ilha do Medo, era na verdade ele mesmo um paciente internado na ilha depois de assassinar a esposa, em decorrente do assassinato dos próprios filhos. Quem nos contou isso em primeira mão foi o psiquiatra Mark Ruffalo, que trabalhava na clínica na época. Ruffalo ficou conhecido depois de ser exposto aos raios gama, que teve como consequência o fato de ele ficar verde do nada e sair quebrando absolutamente tudo que vê pela frente. Agora, a nossa agenda política. Pela primeira vez desde 1999, a primeira regra do Clube da Luta foi quebrada. Foi revelado que Jack e Tyler são, na verdade, a mesma pessoa. Meses atrás, a internet se mobilizou para ajudar Walter White, um professor de química com câncer de pulmão. Infelizmente, White veio a falecer e não foi de câncer. O homem estava envolvido com o tráfico de metafentamina azul, como forma de custear o seu tratamento e garantir o futuro da família. O governo se pronunciou dizendo não poder ceder as manifestações ao aumento salarial dos professores. No Congresso Nacional, o assunto é o vazamento de informações envolvendo o golpista Renan Calheiros e o golpista presidente... Desculpa. No Congresso Nacional, o assunto é o vazamento envolvendo Jacqueline Sharp e o golpe orquestrado pelo presidente Francis Underwood. E agora nós vamos direto com a nossa correspondente no Distrito 12. Cláudia? Polêmica. Aqui no Distrito 12, o assunto é a separação de Katniss Everdeen e Gale Hawthorne. A campeã da 74ª edição dos Jogos Vorazes e o Operar anunciaram em Cunitiba hoje à tarde. Aparentemente, Katniss gosta de seu pão quentinho. Em evento 2009, o índice Seguros confirmaram as separações de Fátima Bernardes e William Bonner e Brad Pitt e Angelina Jolie. Estes casais também anunciaram o fim da união. Nós pedimos desculpa porque, infelizmente, tivemos um problema com a imagem. E agora, uma história de superação. Há 14 anos atrás, Kleber Bambam venciu o BBB1 acompanhado de sua boneca Maria Eugênia. Sua vitória gerou comoção no país inteiro. A boneca de Eugênia foi inspirada em Wilson, uma bola de vôlei que acompanhava o Tom Hanks, sobrevivente não só de um acidente aéreo, mas também de sua estadia quase septária, à exceção de Wilson, em uma ilha do Pacífico Sul. Foi possível observar que Tom Hanks se recuperou bem de todo o incidente, tendo descoberto a culpa do carmelengo acerca dos crimes cometidos no Vaticano, inclusive o envenenamento do Papa em Anjos e Demônios, e iniciado um romance com a descendente de Maria Madalena e Jesus Cristo em Código David. A última vez que foi visto foi em terminal no GFK, em Nova Iorque. Jesus Cristo, infelizmente, logo depois de impedir o apedrejamento de Maria Madalena, morre, como nos foi informado ao ler a Bíblia. Boa noite! Desculpa! Patrícia Poeta, Harry Potter, Mo... O que foi isso? Internado na ilha depois de assassinar a esposa. As duas confronto... Tá, vai doendo. Mas a gente tem a música de... Ah, mesmo isso. O que é que eu faço? Eu sou um cara de surpresa, sério! Ai, que dá pra pegar. Vou ter confronto com... Com... O que é que é essa composição de músicas? Não entende. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quero beber mesmo! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.